Dá, trouxe uns aramados aqui pra gente testar e pros clientes também escolherem qual que comida mais aqui, ó. Os modelos que eu vou lá, os modelos da casinha, todos os modelos que a gente tem, o rosê é preto, tá? Então você pode te olhar pra você desejar na sua casa. Pode vir esse modelo rosê, eu adoro rosê. E temos o redondo, o tradicional redondo, olha só que bonito esse redondo aqui, olha. Vou botar na sua sala, e você pode também fazer uma variação aqui de vários modelos diferentes na sua parede. Lá na nossa loja você consegue ver todos espagadinhos e ver como ele fica bonito. Bem legal esse modelo redondo também. Lembrando o seguinte, a gente não tá pendurando do jeito que o fabricante... É, 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 é só pra demonstração, então... Eles tem o furo próprio, ó, mostrando, e também já vem com o parafuso, né? Exatamente, ó, parafuso combinando com a cor. E ele manda um extra também, tá? Ah, é, mandou extra? Ele manda um parafuso extra. Maravilhoso esse produto, por causa de ser um produto da arte, a gente adora.